Música Fala rapaziada, Tavares 160 na área Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente Vamos fazer um vídeo de trollagem O pessoal tem feito uns vídeos de trollagem Rebaixando a XT660 Transformando a XJ6 em Harley 6 Pintando a moto de rosa Verde, azul Enfim, até minha mulher me trollou e pintou minha roda de rosa O bagulho foi feio E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente É trollagem Só que essa trollagem ninguém ainda fez no Youtube Essa vai ser pesada Eu tenho um amigo que se chama Matheus E ele tem uma moto Então eu vou tentar pegar a moto dele emprestado Vou inventar uma história aí pra ele Pra ver se eu consigo pegar a moto dele emprestada Pegando a moto dele emprestada O que eu vou fazer? Algo que ninguém ainda fez Vou depenar a moto dele, mano Vou depenar a moto dele sem ele saber Então eu vou depenar a moto do meu amigo sem ele saber Esse vídeo ninguém ainda fez Então eu vou tentar fazer Mas o vídeo só vai dar certo Se ele emprestar a moto, mano Então vamos tentar ligar pra ele Inventar uma história boa Pra convencer ele a emprestar a moto E depois que ele emprestar a moto Vou trazer aqui pra casa Vou depenar a moto Depois eu vou chamar ele Pra ele pegar a moto de volta Que é a casa dele aqui perto Pega a moto de a pé Depois ele pega a moto comigo de volta E aí vamos ver a reação que ele vai ter Ao ver a moto dele toda depenada, mano Então vem com nós, rapaziada Vou tentar ligar aqui pra ele Pra ver se ele vai emprestar a moto Tamo junto Vem com nós Então vamos ligar pro Matheus agora, rapaziada Pra ver se ele vai emprestar a moto pra gente Entendeu? Viva a voz E aí, Teteu E aí, mano Suave? Tá de boa? Não sei Você tá onde? Você tá em casa? Em casa, mano Suave O que você vai fazer hoje? Não, né? Hoje eu não vou fazer nada não E a moto? Você vai usar, mano? Não, mano Então Não tem como Você emprestar só a moto não Porque a minha tá lá na revisão Tá ligado? Só vou pegar amanhã, mano Só pra dar um corre ali É uma hora, rapidão Aí, mano Não curto de emprestar a moto não, tipo Ô, que isso, mano Ou ali em Santo André, pô Rapidão Ah, mano Eu morro cedo Ô, Tio Eu vou cuidar do bagulho Pode ficar tranquilo, mano É rapidão Você tá ligado que eu não relaxo, né? Christian já, mano? Outro moleque? Então, mano O Christian vai usar a moto, mano Ele usa final de semana, né? Então não tem como, Tio Só tem você, mano Pra emprestar a moto Pode ir pago Você vai tomar cuidado, então? Não Se eu quebrar qualquer coisa Eu pago, Tio Demorou, então, mano Pode ir buscar, então? Pode passar Passa aqui em casa Aí você pega Firmeza, então É nóis Daqui a pouco eu vou aí Falou Demorou, então Tô te esperando Agora já era, rapaziada O moleque emprestou, Tio Então vamos lá buscar a moto dele Tem uma horinha Uma hora e meia Aí pra fazer o trampo Tá ligado? Dependendo a moto do Matheus Sem ele saber, mano Então vamos lá, rapaziada Vral E aí, rapaziada Acabei de buscar a moto do Teteu O vodizinho dele E agora a gente vai Depenar essa moto aqui, Tio O moleque vai ficar Bravo, hein? Vou encostar aqui em casa Vou colocar o Neutrão aqui E agora nós vamos preparar Pra depenar, Tio Nós só tem uma hora Tá zica Ah, moleque Tomara que dê certo, Tio Esse bicho vai ficar bruto, hein? E aí, rapaziada Ó, a moto do Matheus Já tá aqui Eu não pego, mano Fez oca aqui, ó Fez, né? Mano, eu vou tirar Todas essas cadenagens aqui Lateral, tá ligado? Tirar a placa Vou tirar essas asas Lateral aqui também E tirar os retrovisores A moto vai ficar depenada, Tio Ele vai ficar boladão Então vamos que vamos Vamos depenar essa moto As ferramentas que a gente vai usar E vamos que vamos Vamos começar a depenar essa moto, moleque E a marra constrói Os menino de chava Meio tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os menino de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira depenada Com a traseira depenada E a marra constrói Os menino de chava Meio tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os menino de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira depenada Ó, e se eu virar no grau É, é problema meu Minha moto não é do ano Mano, se liga Eu já tô desmontando aqui Olha como que a moto dele já tá Tirei o banco Tirei as carenagens laterais Tirei tudo aqui, mano Tirei a placa também Já tá no lado aqui Só não consegui tirar essa parte Porque ela não sai Mas vou tirar setas também Vou tirar a carenagem lateral E os retrovisor Vamos que vamos E aí galera Já tá depenada a moto dele Só falta pôr o banco aí na moto O banco eu vou pôr Mas ó, se liga as peças Traseiras, carenagem traseira Banco Tampa lateral Asa lateral Tirei os retrovisor também Pra ficar mais da hora As asas laterais aqui Mano, a moto tá depenadona Mano, se liga Garupa dele Esse retrovisor Mano, a moto tá depenada Ele vai ficar louco E rapaziada Como eu já depenei a moto Do Matheus aí Já passou mó cota Já passou mais de uma hora Mano Agora eu vou ligar pra ele Pra ele vir buscar a moto Aqui, mas Eu peguei lá, né Ele provavelmente vai Aquele que eu levo lá Então eu vou inventar uma história Pra ele vir até aqui em casa Mano, pra pegar a moto Vou ligar pra ele Vamos ver Se ele atende Alô E aí, Matheus E aí, Flávio Ô, então, mano Já deu os corre Já com a moto Já pode vir buscar, mano Beleza Obrigadão, hein, mano Não, então Não tem como levar aí, mano Não tem como levar aí E aí, tio Você corre pra mim, tio Por que não tem? Então, aconteceu um BO, mano Tava dando um corre Com a moto, tá ligado Mas A moto deu um BO, tá ligado Ela não tá andando, tio Que BO? Então, a moto não tá andando, mano Cola aqui pra você ver Como assim não tá andando, tio? Você pegou bagulho inteiro Tá andando Tava andando Agora você vai fazer lá andar, tio Não, mano Cola aqui Cola aqui que você vai ver O que aconteceu, mano Na moral Cola aí que nós desenrola Caramba, tio Demorou 5 minutos, tô aí Vixe, o bagulho é louco, tio Bem, ó Agora ele vai vir aqui Vou mostrar a moto depinado Vou deixar lá embaixo, mano Pra quando ele chegar Ele já ver a moto zoada Tá ligado? Vem com nós, rapaziada E, rapaziada Já coloquei a moto aqui Fora, ó Tá ligado? Quando ele vem de lá de baixo, mano Ele já vai ver a moto toda arrebentada, tio Vai ficar louco Vamos esperar ele chegar, então Pra ver a reação Elas estão começando a olhar para ele Pela primeira vez Boa, eu tenho alguém que te chamar lá embaixo Sei quem é não É o homem Shhh, obrigado E aí, teteu? E aí, teteu? E aí, você é louco? Por que, você é louco? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Aconteceu o que, parça? Oxi Não aconteceu nada, mano Não aconteceu nada Olha o que você veio na minha moto, tio Vixe, mano O que você fez na minha moto? O que você fez na minha moto? Então, mano Ela não tá andando, tio Seu vacilante Você vai arrumar Ixi, mano Teteu, olha a minha moto aqui O que você fez aqui? Ah, mano Ela ficou assim, tá ligado? Eu fui dar um corre com ela Ficou assim, mano Ah, ficou assim O que corre que você fez? Você é louco? Ô, mano Você tá indo do que, tio? Você acha engraçado A desgraça dos outros? Mano, então, velho Eu fui Tipo, eu estacionei lá, velho E ficou assim, tio Não Estacionou, estacionou Ah, a moto tá de boa, pô Você não é desgrau? Não, eu sou desgrau Você é louco? Você não é desgrau? A moto é determinada, tio Você vai me arrumar Só uma moto amanhã Pra eu trampar Não, mano Tá suave assim, pô Não, tá suave Aí, você não toma nem Você falou que a moto não tá andando? E aí? A moto não tá andando Você vai me prestar a sua Pra eu fazer entrega amanhã, filho Sem placa Você não toma nem multa, parça Não vai, né Você vai ser que foi que estragou isso Não, mano Não tem essa não, tio Lógico que tem Você vai arrumar, tio Aí, tio Deixa eu filmar essa moto aí Como que tá, mano Você é louco Você é louco Você tá filmando por quê? Mano, é Você é bombão Você tá filmando por quê? Ah, a moto tá da hora, tio Vai arrumar minha moto Não quero saber Mano, sem placa Você não vai nem tomar multa, tio Mano, olha isso daqui, tio Tudo solto Dá uma voltinha nela Multa aí, mano Pra você ver o bagulho, tio Não, filho Não quero saber Ué, essa zoeira, TT Você é louco? Zoeira do quê? Volta aí no bagulho, tio Você vai arrumar Vai arrumar minha moto Olha isso, tio Não, o bagulho tá da hora, tio É só um canal Dá um salve aí pros caras Dá um salve aí pros caras Isso aí, tô saindo fora Você é louco aí, rapaziada Ficou bravinho, tio Fazer o seguinte, mano Trollamos ele, tá ligado? Dependemos a moto dele Trocar ideia com o moleque aqui Ele vai entender, tá ligado? Você vai arrumar minha moto, tio Eu vou tá toda dura, parque Tá suave, tio E aí, TT Ficou da hora ou não ficou, tio? Não Gostei muito não, velho Mas isso mesmo, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Vem com nós Trollagem monstra aí E tem uma próxima, hein? Se esse vídeo bater mil likes Tem outra trollagem, mano Nós vai trollar outro moleque Ou vai trollar a moto do bateu de novo, tio Vrau, fui Vem com nós Os meninos de chava Meia tá só o buraco Que é pra não raspar a placa Vai, vai E a ronda constrói Os meninos de chava Transalp sem a rabeta Com a traseira Dependem 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 Nada E a ronda constrói 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 E aí